Hoje eu junto com a Safira, que é a editora aqui do canal, vamos testar nossa sorte na máquina de duplicar itens. Pra isso a gente vai ter que gastar alguns Robux e arriscar muitos itens. Se vocês quiserem ver qual vai ser o resultado disso, assiste o vídeo até o final. É hoje que eu descubro se eu tenho sorte ou não. Eu vou começar aqui colocando meus tokens de verão, cara. É muito arriscado eu perder isso daqui, mas é o que eu mais quero multiplicar, né? E por que só veio dois? Ah, eu não consigo multiplicar se ele estiver vindo do código. Então calma aí, que eu preciso juntar mais desses tokens pra multiplicar. Multiplicar pouco não vai ter graça, né? Então já que é pra fazer uma aposta alta, eu vou colocar mil tokens de passiva. O maluco é brabo. Será se a gente consegue multiplicar isso daqui? Cara, isso daqui pode me ferrar muito. Mas não custa nada tentar, né? Vamos lá, qual que eu escolho? Vamos lá, vai. Comenta aí embaixo quanto vocês acham que eu vou conseguir multiplicar nessa primeira tentativa aqui. Mano, alguma coisa tá me dizendo pra clicar nesse. Eu vou clicar nesse. Vem! Ah, tá, eu não ativei a máquina. Beleza. Vou começar. Ok. Agora, vai por favor. Multipliquei. Multipliquei. Ok. Pera, não era pra duplicar? Eu coloquei mil, agora tá 220. Não tô entendendo. Eu não tô entendendo direito como funciona isso daqui, velho. Tô com muito medo de perder uns spins. Eu acho que não é exatamente pra multiplicar, cara. Eu ganhei uma porcentagem, talvez. Eu ganhei 14% do que eu coloquei, é isso? Hum, interessante. Tá bom, agora eu acho que eu tenho que clicar nesse. Por favor. Ih, 354. Beleza, agora foi 16%. Nossa, que medo que isso aqui me dá. Vem cá. Me fala um desses aqui pra eu clicar. O que que vai acontecer? É pra saber se eu vou perder todos os meus spins, ou se eu vou ganhar mais spins. Calma, peraí. Tem todo o tempo do mundo. Na verdade, não, né? É bom você decidir logo. Tô sentindo aqui. Ui, ela é sem int. Vai, no último, de baixo. Esse aqui? Uhum. Você acredita mesmo nesse? Eu tô em dúvida, mas vai. Beleza. Por favor. Não! Você me deu muito azar porque você fez isso. Eu perdi tudo. Eu tava querendo ir no segundo. Ah, agora você quer ir no segundo. Tá, mas vai embora daqui, vai. Poxa, todo mundo vai me odiar agora. Beleza. Nessa primeira tentativa eu já perdi os itens. Isso porque vocês falam que a editora tem sorte, que ela é a sortuda. Ela fez eu perder todos os meus tokens. Na real, todos os tokens que eu coloquei aqui, né? Porque eu também não sou idiota. Ok, agora eu vou esperar dessas 8 horas aqui pra eu tentar de novo com algum item que eu tiver aqui no meu inventário. A maioria eu já tô no máximo aqui. Eu acho que o melhor seria eu fazer com token mesmo. Mas agora eu fiquei com muito medo de perder, cara. Então, eu acho que já liberou aqui. Então vamos tentar mais uma vez. Deixa eu ver qual item que eu vou escolher aqui pra multiplicar, cara. Olha, talvez eu possa multiplicar os shards. Nossa, mas se eu perder vai ser... Ah, cara. Vamos lá, vai. Vou colocar 50 porque... Ah, mas o máximo que eu vou conseguir vai ser 100, né? Que eu vou ficar com 200. Talvez não valha a pena. Cara, eu acho que eu vou arriscar e eu vou colocar esses tokens. Porque mesmo que seja pouco no final, cada token desse aqui vale muito. Então eu vou começar com 8. Ai, meu pai amado. Por favor, me dá sorte. Me dá sorte. Galera, comenta aí embaixo, eu acredito. Isso sempre dá certo quando é pra transformar uma personagem em shard. Então aqui tem que dar certo. Vamos lá. Start free. Ok. Qual que eu escolho agora? Esse aqui deu azar, hein? Deu sorte começar por esse. Tá. Vamos lá. E por favor... Sério? De primeira, cara. Você tá de sacanagem. Olha, eu tô ficando muito puto com isso daqui, velho. Não, é possível. Beleza, eu acho que já liberou outra aqui. E cara, eu tô muito revoltado, velho. Eu tô muito revoltado porque eu só me ferro nessa máquina. Eu só me ferro. Pelo amor de Deus. Na hora que eu achei que a editora ia me dar sorte, ela não deu. E eu tentei sozinho, perdi também. Ah, agora eu não sei, velho. Qual item eu multiplico? Tem que ser um que não me faria tanta falta. Deixa eu ver. Cara, fragmento me faria muita falta. Mas seria muito bom multiplicar ele. Essa que é a armadilha. Já sei. Só pra testar minha sorte, eu vou colocar multi-open. Eu tenho 9,33E. Meu Deus, eu preciso colocar o valor aqui. Que valor que eu coloco? Vou colocar assim. 3 zeros é mil. Aqui já virou 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. Eu não sei, velho. Olha esse número. Vamos lá. O quê? Foi só 10 bilhões? Meu pai amado. Mas beleza. Não, vou colocar mais zero. Vou só flodar aqui de zero, velho. Algum número alto vai ter que ser agora. 10 bilhões de novo. Eu consegui acertar nos 10 bilhões de novo. Agora tem que ir um valor mais alto. 1 trilhão. Tá. Vamos ver. Ai, velho. Se a sorte não estiver em dia. Vamos lá. Start free. Vou começar ruchado. Esse. Bora, bora, bora. Já virou aqui 304 bilhões. Beleza. Ganhei 304 bilhões. Vai esse aqui agora. Bora ver. 473 bilhões. Esse aqui agora. Bora ver. 353 bilhões. Agora vai, né? E esse aqui. 301 bilhões. Já ganhei no total 1,43 trilhões. Meu pai amado. Agora o bagulho ficou tenso. Vai esse. Vai. Último. Ah, moleque. Agora eu tenho sorte. Incrível. Não, eu vou até o final, velho. Se eu acertar todos, eu vou ficar puto. Ah, perdi. Eu acho que eu fico mais puto se eu perco, né? Não faz muito sentido. Ah! Ah! Eu vou ficar maluco. Eu vou ficar louco. Eu odeio essa máquina. Não, quer saber? Deixa eu ver quantos robux que é esse aqui. Start robux. Tem que selecionar um item, né? Beleza. Mano, eu tô louco. Eu tô maluco. Vai meus chardes azuis, que é dos mais raros. Tô nem aí. Vou colocar 30. É quase tudo que eu tenho. Já era. Ih, que é isso? Travou o meu jogo? Travou o meu jogo? Você tá de sacanagem! Isso é um sinal? Não pode se estrair mesmo. Ok, parece que isso foi um sinal. Mas eu não ligo. Então vamos lá. Vai ser isso daqui mesmo. E se perdeu... Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Vou chorar, né? Que é o que tem pra fazer. Ah, deixa eu ver quanto que é pra começar com robux. Cara, 99 robux. Vou gastar 99 robux. Se não der certo, eu vou ficar muito triste. Mas vamos lá. Beleza, então. Ai, meu Deus do céu. Calma. Respira. Respira. Olha, eu vou tentar de primeira. E depois eu vou chamar a editora pra tentar junto comigo. Primeiro vai ser esse aqui. Vai. Você tá... Que pariu! Caralho! Tô nem aí. Eu vou de novo. Eu tô muito puto com essa máquina. Eu vou fazer o quê? Dar mais robux pra ela. Eu vou colocar spin. Tô nem aí. Mano, vou colocar 60 spins. Vai. Agora tem que dar certo. Start com robux. E vamos lá, velho. Eu tô revoltado. Vou clicar aqui, ó. Ganhei 19. Vou clicar nesse daqui. Ganhei 29. Só vai ser só mais um. Vem cá. Vem cá. Você tem que acertar. Você tem mais uma chance pra eu não perder os meus. E daí eu vou pegar. Chega perto do microfone. Aqui. Vai. É... Da última vez eu tava querendo o segundo. Então eu vou confiar nele agora. Qual? Esse? Uhum. Tem certeza? Uhum. Esse foi o que eu perdi da última vez. Sim. Vai. É isso! Pronto! Peguei! É meu! Ah! Tava aqui no último. Eu nem ia escolher ele, velho. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu acho que nós tiramos uma conclusão disso. Não aposte aqui. É sério. Eu perdi muito mais do que eu ganhei nessa bagaça. E vamos matar esse bichinho aqui que ele tá encantado. A editora falou que me odeia e que quer me ver sofrer. Na verdade ela falou que precisa de mais tempo de vídeo. Então eu vou ter que vir aqui e tentar mais uma vez, cara. Eu já não aguento mais essa máquina. Eu realmente não aguento mais essa máquina, cara. Mas eu vou colocar aqui qual item que eu coloco agora. Não, quer saber? Já que ela é responsável por isso, ela vai escolher o item e vai jogar isso daqui comigo, velho. Qual item tu quer que eu multiplique? Qual desse? Escolhe. Não dá o token de verão, né? Token de verão? Eu só tenho um token que dá pra multiplicar. E assim, significante. Deixa eu ver os fragmentos ali. Ah, não. Os fragmentos não. Os fragmentos não. Já perdi os meus azuis, cara. Eu tenho que ter fé que você vai conseguir. Eu acho que dá pra fazer com uma coisa mais light. Tipo, com esses chards aqui. Porque se vier, é lucro. Eu vou poder rodar bastante passiva nos personagens pra fazer os times reserva. E se não vier, também eu não vou sofrer tanto. O que que você acha? Tá, pode ser. Beleza. Então eu vou colocar aqui mil. Vai com mil! Ó, tá indo um carro. Eu vou escolher sozinha. É. Eu quero tirar a responsabilidade de cima de mim. Ó, você vai me deixar sem robux. Eu vou acabar com todos os meus robux. Aqui, ó. Resultado 16 robux. Tô com medo. Tá, vai lá. Me diz qual vai ser a primeira. Vai no último da parte de cima. Esse? Sim. Beleza, então. Bora ver. Ó, já veio 300 aí. Qual o próximo? Ai, meu Deus. Vai no de baixo. Esse? Não, não. Calma. Qual? É, vai no de baixo. Beleza. Ah. Mais 228. Qual agora? No segundo. Esse? Sim. Beleza. Ó, 458. Qual agora? No que tá do lado dele. Vai ser o último. Nossa, velho, ganhou 1450. Beleza, então. Vou pegar ou você quer tentar mais uma? Você que sabe. O que você acha? Não sei. Cara, eu tô querendo ir no segundo da parte de baixo. Esse. Mas não tenho certeza. Não, você tem que ter certeza. Ou eu pego esses ou eu escolho esse. Vai. Vai, vai. Não, você tem que ter certeza.